Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o tamanho daquela bunda, amigo. Uma bunda dessa tem que pagar IPTU. Você deu amendoim pra ele? Ele é alérgico com amendoim. Eu já te falei um milhão de vezes. Você tava falando de tradutor? Você é traficante. Tá reclamando de ser chamado de tradutor? A gente podia conversar um pouco. O que você quer conversar? Amor, jogamos um jogo tão maluco que a gente fingiu que tava vivendo com uma família de coreanos. Foi tão engraçado. Puta cara, né? Hey, what's happening, movie fans? After finally securing a shooting location for The Hateful Eight, director Quentin Tarantino has also decided on a female lead. Jennifer Jason Leigh will play the part of Daisy Domegu, a wanted criminal being transported by two bounty hunters. Tarantino will also be reuniting with past collaborators Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth and Michael Madsen for the film. Filming is set to start early next year. That's all for today. I'm Valerie and remember, boys will be boys. See ya! Bye! Hello! Bye! 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 Obrigado.